O que que acontece? Vai ter uma reunião geral Com a galera do... É, que o Conor não tá por aí, mano Aí a gente não pode deixar o Leo as coisas, né? Porque ele chega aí, aí tudo jogado Aí a galera aqui do Team Bouts Nossa gangue Vai se reunir segunda-feira Que é dia útil, né? Hoje ninguém... Entra a galera aqui, né? Só dia útil, entendeu? Entra Caralho, mano, é a boa, mano Com certeza, mano Vocês vão tá lá presente? Ajuda pra contatar o pessoal aí, tá ligado, mano? Por favor, por favor Se você tiver os contatos Já repassa pra frente o máximo de pessoas Mas tu acha que tu tem a pala assim pra assumir a... Essa reunião aí? Manda lá que tem um grupo aqui ainda Todos os grupos Isso não é por mim, entendeu? Isso é pela França, porra A gente não pode deixar o Leo Ele se diverte, ela A gente tá puxando a resposta do 01 Tipo... Mais graça, tipo, na voz dele, tá ligado? Agora vocês... Fala que... Fala que a voz dele é muito engraçada, tá ligado? Agora o Dedé é muito engraçado É com batata e cenoura? Por quê? Fala que a voz dele é muito engraçada, tá ligada? E aí